Salve! Salve, baseado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje eu vim aqui tentar fazer uma loucurinha no CS.fail. Se você quiser entrar no CS.fail, o link tá na descrição e se você gostar dessas loucurinhas do Saulão, já deixa aquele like no vídeo que ajuda muito. Então, se você puder perder um segundo, descer a tela e clicar no like, me ajuda demais. Então, vamos lá, clã, ó. Eu já estou aqui no CS.fail com nada, vou depositar aqui na minha conta agora. Usando o código de referência Saulo, S-A-U-L-L-O, que eu ganho 5% de bônus. E o código secreto Saulo também, S-A-U-L-L-O, que eu ganho mais 35% de bônus. Eu tenho 15% de bônus também aqui por usar fail no meu nick da Steam. Pra você começar a ganhar bônus usando o nick fail na Steam, você precisa ficar com fail no nome por pelo menos um dia, tá? Um dia você ganha 10%. Uma semana 11, duas semanas 12, 13, 14 e 15. Eu já estou há 287 dias com fail no nome, por isso eu estou no bônus máximo. 15% de bônus. Guys, vou depositar agora aqui por PIX, perfeito? Por PIX. E eu vou depositar 500 reais. Vamos ver o que a gente consegue fazer com esses 500 reais aqui agora. Vou depositar por PIX. Mas não é só PIX que aceita aqui não, tá? Aceita cartão de crédito, PIX, boleto, Apple Pay, Google Pay. Também tem como você depositar skins de CSGO e de Dota 2 aqui pelo Skins Back. Tem como depositar em Cripto, Tether, Tron, Ethereum e também Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin. Fechou? E não se esqueça, código de referência Saulo e código secreto Saulo também. Ambos com dois L's pra ganhar os 40% de bônus no depósito. Já paguei aqui. Agora é só esperar cair. Acabei de pagar. 500 reais e entrou aqui a skinzinha de bônus. Mano, a skin de bônus eu tenho que apostar em algum lugar e eu vou apostar ela na loucura aqui no Crash até 3.5x. Vamos, pô! Mano, já dobramos nosso depósito. Mano, já pegamos uma faca de mil reais. Eu depositei 500 só com a skin de bônus. E tem como eu pegar qualquer uma dessas. Tem como eu pegar... Meu Deus! Vamos, clã! Obrigado, meu Deus! Tá lá, velho. Então, no mínimo, eu vou sair com o dobro do que eu depositei. Porque eu ainda vou brincar com esse saldo aqui de 500 reais, velho. Mano, eu acho interessante essa Bowie. Mano, confirmar? Eu já vou pegar essa Bowie, velho. Enviar. Aguardando a confirmação. Maravilha! Já temos essa skin de mil reais, velho. Dobramos o nosso depósito. E agora que a gente vai começar a brincar com o nosso dinheiro de verdade. Mano, eu vou pegar cinco skins de 100 reais aqui. E vou brincar um pouco aqui no Jackpot. O Jackpot, basicamente, todo mundo coloca skin. Todo mundo coloca dinheiro aqui. Quem tem mais dinheiro colocado tem mais chance de ganhar. E no final, na foto de quem parar, leva tudo. Vamos lá. Eu tenho 75% de chance de vitória. Para no ursão. Para no ur... Nem fuder ainda. Porra, com 75%, mano. O cara colocou cinco reais, velho. Cinco reais ele me tomou meus 100 contos. Porra, aí é triste, hein? Agora eu vou mais 100, velho. O Jackpot não tá subindo, velho. Eu gosto do Jackpot com bastante gente e bastante dinheiro nele, né? Porra, fé que agora nós ganha, né? A gente tem... Ó, 150 reais. Para no urso. E é nosso! Graças a Deus. Eu nu... Olha esse crash, irmão. Acabou de vir. 23x, 7x, 50x. Mano, eu vou jogar essa minha AWP de 100 reais até 2x. Tranquilinho. 2x, tranquilo. Tranquilo. Como que ele não quer nada? 2x. Aí na hora que eu entro, dá merda. Mano, se der ruim aqui de... 3.5... Não, 3. 3. 100 reais até 3, velho. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 1... Vamos! Vamos! Voltamos para os nossos 500 contos. Mano, já dá para pegar uma skinzinha aqui. Eu saio com 1.500 reais, velho. Pensando em fazer isso, viu? Eu vou até 3 de novo. Foda-se. Tem pila até 3. Nossa. Tem pila aqui, velho. O pote aqui está legal, viu? Mas eu acho que está bugado isso daqui. Não é possível. Vou carregar. É, estava bugado, velho. O pote não era tudo aquilo que eu estava vendo, não. Estava full bugado. Agora é rezar para eu ganhar aqui, velho. Ah, nem fudendo, velho. Ai, ufa. Meu Deus do céu. Logo depois que eu perdi, veio um 11x. Mano, 2x. 2x tranquilinho, velho. 118 reais até 2x é o que eu peço. 1, 2, 3, 1, 2. Legal, legal, legal. Já estamos com 561. Olha, dava para ter ido até 3. Dava para ter ido até 4, velho. Dava para ter ido até 5. Meu Deus do céu. Mas é muita loucura, velho. O cara acabou de ganhar aqui com 47%. Se alguém agressivar aqui, eu vou chapuletar, velho. Se eu ficar com menos de 50% de vitória, eu chapuleto, velho. Mas eu acho que ninguém vai agressivar para cima do rei do profite, não. É, ninguém agressivou, não. Tranquilo. Acredito eu que é 9. Não sei, velho. Ufa. Vamos. Ganhamos aqui 32 reais. 43 reais aqui agora no jackpot. 43. Eu estou meio doente, por isso que eu não estou tão animadão. A galera que assiste a live aí está ligado. Estava com a garganta bem ruim. Agora eu estou meio mal-estar, está ligado? Mas já estou melhorando, já estou melhorando. Estou medicando. Está tudo tranquilo. Olha, o potzinho aqui ficou interessante. 75, 80, eita caralho. 150 reais, irmão. Eu tenho 29%. Para no urso, para no urso. Por favor, no urso. Filha da puta, velho. 7 mil reais. E levou tudo. Mano, sem conta, até 3x aqui no crash. 3, 4, 5. Ai, sem conta, até 3x de novo no crash, velho. Estou arriscando muito. 3x é difícil, velho. Não vai dar. Não vai chegar no 3x. O Gaben não corre tanto assim. O Gaben não corre tanto assim. Não corre, não corre, não corre, não corre. Vamos, caralho. É isso, clã. 3x, caralho. Vamos. Pronto. Caralho, eu quero mais uma de 100 reais aqui, velho. Para fazer o doublezinho. Vamos, de novo até 3x, velho. Vamos pegar outras duas espinhas aqui. Até 3x. Até 3x é a meta. Vamos, sequência. Sequência de 3x, vamos. Vamos, caralho. 825 reais. Guys, eu acho que já dá para parar, velho. Caralho, subiu muito. Está chegando no 7x. Ah, mano. Ah, guys, tem um negocinho aqui, ó. 1.000 event. Vamos ver. Ó, eu tenho 2.000 e quase 2.500 pontos. Vamos fazer aqui, ó. Jogar. Obter. Vamos ver o que a gente ganha aqui, velho. Isso aí eu já cheguei a ver na conta dos inscritos, né? Porque às vezes eu deposito na conta de inscritos. Isso aqui é de graça, tá ligado? Você deposita, brinca. Isso daqui é um extra, tá ligado? De graça para a galera que quiser abrir, obviamente, né? Quem que não vai querer skin de graça, né? Tem que ser um pachazão para não querer, né? Caralho, 123. Caralho, velho. A gente tinha 0,27%. Ganhamos uma alpe de 123. Caralho, é isso, mano. De graça, de graça. Hoje a gente está profitando nos bons. E mais uma, o TecNine de 40, velho. Tem como eu jogar de novo? Tem. Eu tenho bola de neve. Enquanto eu tiver bola de neve, eu consigo jogar. Então eu estou jogando, velho. É a bola de neve. É a bola de neve. Vamos. Quanto que a gente já está de saldo? 170 reais na faixa. Caralho, isso daqui foi muita cagada, mano. Não vai vir outra dessa nem fudendo. E veio! Vamos, velho. Mais cento e poucos reais, velho. Está bugada. 80 pila. Jogar de novo. Essa porra está bugada, irmão. Vamos, vamos. Vem essa de 50 aqui, então, agora. Vem essa de 50 aqui, como quem não quer nada? Não vem nunca, né? Vem aí, M4, 0.28%. Tá, veio a AK de 5%. Legal, legal. Eu tenho bastante bola de neve, porque eu nunca tinha aberto esse negócio aqui. Então sempre que eu depositei, eu não resgatei. Eu não resgatei essas bolas de neve, não. Aí eu fui na conta de um inscrito e vi que tinha isso. Só que eu nunca tinha pego na minha conta. E agora vem outra Alpe, vem outra Alpe. Agora eu peguei. Ó, veio uma Deserte de 20 e conto. Mano, já estamos com quase 500 reais. O que eu depositei, tá ligado? Podia vir a Alpe, né? 123 conto pra finalizar. Lindo. Tá, veio uma de 5 reais. Tá bom, tá bom, tá bom. 400 conto na faixa, véi. Mano, dá pra eu trocar tudo isso aqui por outra faca. Mano, uma faca de 1.300 conto. Porra, uma Blue Phosphor dessa eu quero, véi. Quero e muito. Mano, eu depositei 500 reais. Eu tô saindo do site com 1.282 reais mais 953. 2.235. Eu depositei 500 conto, velho. Agora é só eu esperar as skinsinhas chegarem, véi. Tá aqui aguardando a confirmação. Profite lindo. Se você quiser entrar aqui no fail, o link tá na descrição. Utilize o código de referência, Saulo, e o código secreto, Saulo também, pra ganhar 40% de bônus no seu depósito. Se você quiser ganhar mais bônus ainda, coloca fail no seu nome da Steam. Ai, velho, tô tão feliz. Agora eu só vou esperar chegar essas duas skins aí. Demora um pouquinho às vezes. Mas, mano, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Tchau! 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 Tchau!